Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Este é o último programa do ano de 2020. Já vamos desejar a todos um bom ano novo e para a gente entrar em clima de um ano que seja bom, um ano que a gente está desejando paz, saúde para as pessoas. E tendo em vista também esse ano de 2020, que foi um ano tão difícil, tão doloroso, nós trouxemos como tema de estudo as bem-aventuranças. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E para abordar esse tema, está aqui conosco o nosso querido amigo Felipe Mascarenhas. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Oi, Sheila. Olá a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e aqueles também que nos acompanham pela internet, pelos canais da rádio e pelos canais que estiverem transmitindo esse encontro. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando as luzes da doutrina espírita. Felipe, para a gente começar então esse tema, que é um tema de estudo tão importante para esse final de ano, para a gente fazer uma reflexão para o ano que se inicia, você trouxe uma leitura para a gente, para a gente dar início a essa conversa? Trouxe, Sheila, trouxe. É um texto que eu considero assim maravilhoso, de Caril Gibran, do livro O Profeta. Esse livro aqui, um livro muito especial. E na sua poesia espiritualista belíssima, Calil Gibran aborda diversos temas nessa obra aqui, nessa ideia que ele traz dessa pessoa que iria deixar a ilha para voltar à sua terra. Então ele começa a trazer diversas lições para os moradores da cidade, de Orfaleze, e ele então, entre diversos temas, nesse ponto ele vai nos falar sobre a dor. Um dos moradores, uma mulher, se aproxima dele e pede. Fala-nos sobre a dor. Então, ele diz assim. Sua dor é o rompimento da casca que aprisiona seu conhecimento. Assim como a semente da fruta precisa se romper para que seu coração se revele ao sol, vocês devem conhecer sua dor. E se pudessem manter o coração surpreso diante dos milagres diários da vida, sua dor não seria menos surpreendente que sua alegria. E aceitariam as estações do coração, assim como sempre aceitaram as estações que cobrem os campos. E as observariam serenos pelos invernos de seu luto. Muito da dor que sentem vem de sua própria escolha. É a porção amarga com que o médico que há em vocês cura a parte que adoeceu. Confiem no médico, portanto, e bebam de seu remédio com tranquilidade e em silêncio. Pois sua mão, embora rígida e ríspida, é guiada pela suave mão do invisível. E a taça que ele oferece, embora lhes queime os lábios, foi feita do barro que o oleiro omedeceu com suas lágrimas sagradas. lindíssimo, lindíssimo. Muito bom para a gente começar a falar sobre as aflições, sobre as dores. Felipe, esse ano de 2020 foi um ano extremamente difícil para toda a humanidade, né? Muito difícil. Essa pandemia, não só a pandemia, que é o ano de 2020, teve vários problemas, né? Mas a gente vai falar mais sobre essa questão mesmo da pandemia. Teve a questão do racismo, teve bomba em outros países, né? Explosões. Foi um ano realmente muito complicado, muito cheio de dor mesmo. E, né? Com certeza, Sheila. Um ano desafiador em diversos aspectos, assim. É. Questões sociais, questão de respeito ao próximo. E eu acho que quando termina o ano, a gente sempre faz uma reflexão do ano que passou, não é? A gente deseja votos que o ano seguinte seja um bom ano. Mas para que o ano seja um bom ano seja um bom ano, é bom que a gente avalie o que passou, né? Como aprendizado. O que a gente pode aprender? O que eu cresci? O que eu posso melhorar? O que a vida me ensinou ao longo desse ano? E o ano de 2020 é um marco na nossa história. A gente já estudou sobre as pandemias nos livros de história, sobre a peste negra, sobre tantas e tantas epidemias, mas nós nunca vivenciamos uma pandemia. Nós nunca vivimos tantas mortes, tantas famílias em luto. São praticamente 190 mil famílias em luto só no Brasil, sem contar mundo afora. Então, primeiro, antes da gente começar a falar sobre isso, a gente tem que falar um pouco sobre as aflições mesmo, né? E essa passagem da bem-aventurança que o Mestre, no Sermão da Montanha, nos falou, né? Nos ensinou. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. É, Sheila, são diversas reflexões, né? Esse, com certeza, é um dos anos mais desafiadores da nossa geração. Quando tu falou, eu me lembrei assim, eu pensei assim, é a primeira vez que a gente vivencia uma pandemia nesta reencarnação. Sim, nesta reencarnação, sim. Porque talvez, em muitas das outras, nós estivéssemos reencarnados na Terra. Talvez. Porque a população também era muito menor que a de hoje. Então, às vezes, estávamos no mundo espiritual ou estávamos encarnados. Mas, sem dúvida, é um grande marco e um enorme aprendizado. Eu acho que essa página aqui do Calil Gibran, eu escolhi ela propositalmente, porque ela traz, nesse poema, diferentes pontos que a própria doutrina espírita vai nos trazer, que Allan Kardec vai nos trazer nas suas reflexões, nas perguntas que ele faz aos espíritos. Pontos que nos falam especialmente sobre a compreensão do porquê nós atravessamos determinadas dores. Qual a finalidade da dor em nossas vidas? Porque quando nós fazemos esse deslocamento do nosso olhar para compreender qual a finalidade, quais as causas dessas dores, porque nós experimentamos essas aflições, aí nós entendemos que elas têm um papel importante nas nossas vidas, seja individualmente, seja coletivamente. Viu o que ele fala aqui? Vou retomar alguns pontos para a gente ir abordando. Ele fala assim, a sua dor é um rompimento da casca que aprisiona seu conhecimento. Então, a gente vê que, muitas vezes, nós nos acomodamos com determinadas formas de vida, determinados padrões de conduta. Nós vamos nos acomodando naquela forma de ser, naquele estilo de vida, naquele estilo de vida, e aceitamos aquilo como algo normal, como algo aceitável, ou como sendo uma única opção. Só que, muitas vezes, são formas de viver extremamente danosas, que geram efeitos muito negativos, individualmente e coletivamente. E a dor vem exercendo um papel de quebrar uma casca, a fim também de que nós possamos nos abrir para outras formas de entendimento. Quando Jesus fala a sua lição das bem-aventuranças, ele fala para pessoas que viviam imensas imensas aflições das diferentes classes sociais. Cada uma delas atravessava as dores características da Terra, do plano reencarnatório, do plano evolutivo que nós estamos vivenciando agora. Então, acompanharam Jesus falando as bem-aventuranças desde as pessoas que experimentavam a fome, que experimentavam a miséria, que experimentavam as enfermidades do corpo, até os religiosos do tempo, os hipócritas, tantas pessoas, até as pessoas mais ricas, nobres tribunos, pessoas da mais alta classe social do Império Romano. Todos acompanharam Jesus falando e todos acalentavam algum tipo de dor e aflição no coração. Se a gente pegar um exemplo, por exemplo, né? Se a gente pegar um exemplo dessas mais altas classes sociais, a gente tem um livro há dois mil anos. Publius Lentulus, Lívia, uma família da mais alta classe romana, experimentando as enormes aflições dentro do lar. Inicialmente com a filha enferma, depois com o filho raptado, com a separatividade, com a tempestade que se aposta do lar. Então, eram diferentes aflitos, como hoje, como ainda hoje, nós atravessamos situações assim. Cada um de nós carrega no coração aflições muito diversas. Sejamos ricos, sejamos pobres. Cada um de nós. Essa pandemia, ela nos atravessa, nos convida a uma mudança enorme. Nós não podemos dizer que ela nos atravessa a todos de forma igual. Por que não? Ela, inclusive, acentua uma desigualdade social. Ela acentua uma desigualdade que impera na nossa sociedade. Mas ela faz um convite global. Ela faz um convite a uma profunda mudança de hábitos. A uma profunda mudança da nossa compreensão do que é, do que representa nós estarmos na Terra. Então, a nossa conversa de hoje, né, Sheila? Ela não é uma conversa para falar das dores e a gente ficar aqui se lamentando. Não. É uma conversa para, refletindo nas causas dessas dores, nós entendermos a finalidade. E, a partir disso, podermos entender que, sim, apesar de todas as dores e desafios que a Terra oferece, para todos que aqui estamos, ela tem as suas belezas, a vida oferece inúmeras, inúmeras alegrias, inúmeras possibilidades de crescimento espiritual, de transformação, de renovação. Um dos grandes desafios desse tempo é nós conseguirmos entender, entender as lições das dores, as lições dessa pandemia, o que é que nós precisamos mudar, a nossa relação uns com os outros, a nossa relação com a casa que nos acolhe, a casa planetária, planeta, Terra. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de fazer a nossa evolução nesse ponto em que nós estamos na Terra, esse planeta abençoado, tão lindo, tão rico de belezas naturais, de possibilidades de troca, de convivência. Como nós estamos vivendo a nossa vida? Como tem sido? Você, quando falou, nós, provavelmente, a gente pode ter passado por uma pandemia e outras vidas, a gente não sabe, no mundo espiritual, ou se encarnados. Mas será que, se a gente tiver passado por ela, será que nós aprendemos algo, Felipe? Porque a gente está, quando eu disse que é a primeira vez, é a primeira vez que nós temos lembrança, né? Que nós estamos vivendo isso e que a gente tem lembrança. Da nossa geração, né? Da nossa geração, que a gente nunca viveu isso antes. A gente sabe pelos livros de história, né? Mas você como lembra que a gente, nós somos seres imortais, nós já estivemos aqui em outras vidas. E mesmo que a gente estivesse no mundo espiritual, nós vimos, através do mundo espiritual, a devastação que as outras pandemias trouxeram para o mundo. Então, o que está faltando para a gente aprender, e que a gente, nós somos ainda causadores dessas pandemias, porque você não acha que precisa haver um entendimento do que a causa das dores são nossas e frutos das nossas ações e não designos de Deus? Com certeza, Sheila. Refletir sobre a causa dessa pandemia, dessas aflições que nós estamos atravessando, talvez seja a principal lição. Não só refletir, mas promovermos mudanças profundas. Porque a gente não consegue promover mudança profunda se a gente não entende a causa, por mais dolorosa que ela seja. Isso. Por mais que eu entenda que eu tenho participação ativa nas consequências da minha vida, nos frutos que Jesus falou, né? Você vai colher o que você plantou. Isso. Olha essa frase aqui, do Khalil Gibran, desse personagem que ele cria para falar no livro. Ele fala assim, Muito da dor que sentem vem da sua própria escolha. Isso. Ele fala. E aí, a gente pega a doutrina espírita, eu separei aqui um trechinho para a gente refletir, Sheila, que é exatamente aqui. Na questão 920, do Livro dos Espíritos, o Kardec faz a seguinte pergunta. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Será que a felicidade completa é possível na Terra? E a resposta dos Espíritos é não. Não, não é possível a felicidade completa na Terra. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Olha essa resposta, o que ele diz? Depende de nós suavizar os desafios, as dores da Terra. E também ser tão feliz quanto é possível aqui na Terra. Mas aí, na questão 921, Kardec pergunta assim. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Olha essa resposta dos Espíritos. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, é preciso pensar. Estamos atravessando essa aprovação enorme, essa grande pandemia, essa grande dificuldade. Será que não cabe a... Será que não? Estou aqui provocando de propósito, Chico. Cabe a cada um de nós suavizar esses momentos. Mas nós poderemos, pela nossa atitude, torná-los mais dolorosos do que deveriam ser. Como os Espíritos falam ali, como frequentemente nós acabamos fazendo. Surge uma experiência na vida, na nossa vida, que vai ser uma grande lição, vai ser desafiadora, vai ser uma experiência de aprendizado intenso. Mas, às vezes, pela nossa conduta, nós deixamos a coisa tão mais dolorosa do que deveria, do que precisaria ser. Nós agravamos a nossa responsabilidade. Então, é hora de nós nos perguntarmos. Como estamos atravessando esses tempos? Eu estou me portando com responsabilidade individual e responsabilidade coletiva nessa pandemia? Eu me recordo ouvindo uma companheira aí de Petrópolis falando, refletindo sobre o caso. Ela lembrava da experiência do Espírito André Luiz, Chico. E nós adoramos as obras de André Luiz, pela psicografia do Chico. E nós lemos, e nos impressiona sempre muito, lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz, Espírito, chega no mundo espiritual, e ele mesmo fala que, aos olhos do mundo, aos olhos dos encarnados, ele foi uma pessoa do seu tempo comum, uma pessoa que viveu os prazeres e todas as situações que uma pessoa, na posição dele, de uma posição social, de muitos recursos financeiros, com todas as facilidades do seu tempo, ele chega no mundo espiritual, pela conduta de alimentação, pelo uso que ele fez, irresponsável do corpo físico, ele chega numa condição de suicida. Sheila, a gente precisa pensar muito nisso, na nossa forma de agir, diante dessa pandemia. Porque nós temos responsabilidade com o nosso corpo físico e com as pessoas que nos cercam. Com a vida do próximo. Com a vida do próximo. Você estava falando sobre a gente não piorar a situação, isso vai lembrar muita revolta, né? Quando a pessoa passa pelas dores, ela se revolta, ou se ela se revolta com a situação. Porque a pandemia realmente, ela trouxe uma série de implicações, né? Com relação ao trabalho, com relação a pessoa não poder abraçar o outro, não poder sair de casa. E aí a gente lembra de novo as de bem-aventuranças, né? Quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O tempo inteiro, Jesus nos chama a atenção com relação à mansuetude. Da aceitação. É claro que não é aquela aceitação pacífica de você ficar paralisado. Mas é a questão do sentimento. Não é? Então, isso vai muito no que você falou, da gente não aumentar ainda mais as nossas aflições. Claro. Porque a nossa revolta e a nossa negação, ela aumenta as dores. Isso. E nós também temos uma responsabilidade com a gente, com o nosso próximo, com a nossa família, e não aumentar ainda mais o tamanho do problema, o tamanho da dor. Que a gente possa viver ou que a gente possa estar gerando. Claro. A nossa reencarnação. As bem-aventuranças, Sheila, elas são um roteiro. Um roteiro. Um roteiro perfeito para a nossa equipe espiritual. É um roteiro. Cada uma delas, se a gente for trazer para esse contexto que nós estamos falando aqui da pandemia, cada uma delas vai trazer uma lição fundamental, indispensável. A humildade. Eu me lembrei agora do nosso amigo aí de Niterói, o Rafael, que ele sempre, desde lá do começo da pandemia, ele fala, ele chama o vírus de o pequeno mensageiro. E ele faz uma reflexão muito interessante, assim, né? Porque ele fala, o pequeno mensageiro. Qual a mensagem que esse mensageiro, esse pequeno mensageiro está nos trazendo? E até a gente conversava antes de iniciar a gravação, falei uma obra que eu gostei bastante, acho que traz reflexões bem pertinentes do nosso amigo aí de Petrópolis, o Leonardo Boff, né? Essa obra aqui que ele escreveu durante a pandemia, sobre as lições da Covid-19, reflexões importantes sobre a nossa estada na Terra, na Mãe Terra, né? Ele chama aqui a Mãe Terra contra a Ataca Humanidade, Advertências da Pandemia. É um título bem provocativo, propositalmente, porque ele vem propondo aqui uma série de reflexões sobre a nossa forma de estar na casa planetária. O planeta Terra é a nossa morada nesse momento. Quando nós maltratamos, agredimos a nossa casa, a gente vai pensando assim, né? O nosso espírito, nosso espírito, nosso ser profundo, ele tem várias habitações. Uma delas é o nosso corpo físico, nosso perispírito também, nosso corpo físico. E aí vai se ampliando essa casa, a casa onde a gente mora, a cidade, o estado, o país e o planeta. O planeta é a nossa casa, é um organismo vivo. Nós somos uma parte, nós estamos imersos em uma imensa cadeia de seres, de vida, que faz a sua trajetória evolutiva, que está em evolução também. Nós reagimos uns sobre os outros. E para nós, que temos a luz da doutrina espírita, a nos trazer essa forma de ver a vida, de olhar para o mundo também, ainda deve provocar reflexões ainda mais profundas. Porque nós entendemos, já que a Terra é um mundo onde nós fazemos a nossa trajetória evolutiva. Mas nós somos uma parte desse grande organismo, desse grande organismo vivo, a Terra, o planeta Terra. E as nossas ações, elas têm consequências, elas geram consequências, tanto para cada um de nós, quanto para a sociedade, mas para os seres humanos e não humanos. A nossa forma de relação na Terra, os nossos sistemas econômicos, o nosso consumo excessivo, a nossa exploração sobre os animais, a forma como nós nos relacionamos e exploramos os animais, isso tudo gera consequências. E é preciso que nós ouçamos a mensagem, como diz o Rafael lá, falei, né, do Rafael, desse pequeno mensageiro. Que mudanças nós precisamos fazer na vida? Nós precisamos mudar a nossa forma de estar no planeta, a nossa forma de consumo, de relação social, de nos compreender, de compreender a finalidade de nós estarmos na Terra. Nós somos espíritos imortais, as nossas ações têm consequências. Nós estamos aqui para ser consumistas, para estar sempre em busca de mais, de mais, de produtos que não são, que não têm um cuidado com a natureza, de estimular formas de relação que não têm um mínimo de cuidado de se vai gerar poluição, se vai gerar resíduo. É preciso que nós tenhamos esse cuidado com a nossa relação na natureza. repensar nossa forma de consumir, mas especialmente pensando no momento que nós estamos vivendo agora, essa responsabilidade espiritual que nós temos. Nós lemos as obras de André Luiz, né, Sheila? E nós vemos ali tantas, tantas vidas que se entrelaçam a partir de experiências, algumas delas irresponsáveis, outras experiências que, por vezes, um mal que alguém projeta sobre o outro, e aquilo se perpetua, às vezes, por várias reencarnações. Felipe, com relação a isso, eu vou até aproveitar para fazer uma pergunta para você. Nós temos essa belíssima obra de Leão Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor, em que ele traz a explicação, ele traz as causas, realmente, das aflições, das dores, e ele também nos chama sempre muito à responsabilidade. Leão Denis, ele é que nem Kardec, ele também é assertivo, ele traz as responsabilidades. E, assim, às vezes a gente faz uma certa confusão de saber o que é que está dentro da nossa responsabilidade, o que está dentro daquilo que vai acontecer, dentro da lei da causa e efeito, e o que está dentro da programação reencarnatória. Então, eu gostaria que você pudesse abordar um pouco, com relação já às nossas atitudes, já que você estava falando de responsabilidade, sobre a questão qual é a nossa responsabilidade perante as nossas ações, perante uma epidemia, perante a nossa vida. Você citou o caso de André Luiz, né? Que ele desencarna, devido às escolhas que ele faz na vida, ele desencarna como um suicida, inconsciente, não foi o voluntário, mas foi considerado um suicídio. Então, diante da responsabilidade que a vida nos pede, como que a gente pode encarar isso, comparando com a questão da programação reencarnatória? Tem dois pontos aí, Sheila. Primeiro, essa situação de André Luiz. Se nós agirmos diante da vida de maneira irresponsável em relação aos riscos para a vida do nosso corpo físico, em qualquer situação, Sheila, essa situação da pandemia é mais uma ainda. É mais séria ainda. Mas quando nós agimos de maneira irresponsável, sem considerar os riscos, em relação, seja, à nossa alimentação, ao uso de substâncias que façam mal ao nosso organismo físico, sejam substâncias tóxicas, seja, seja, o abuso de substâncias que vão deteriorar o nosso corpo e vão nos gerar uma enfermidade, uma doença, nas condutas de risco. As nossas condutas de risco em diversas situações. Nós estamos assumindo responsabilidade com esse risco. Então, agir de forma irresponsável com todo o conhecimento, quando se tem o conhecimento, quando nós temos um conhecimento científico que nos aponta cuidados necessários, formas seguras de agir, maneiras de cuidados, e nós ignoramos isso, e deliberadamente ignoramos os cuidados necessários, nós assumimos o risco, nós agimos de forma irresponsável, e nós estamos aí tendo uma conduta, eu sei que é doloroso dizer isso, Sheila, mas é a realidade, suicida. Leviano e suicida. Suicida. Porque é a lição dos espíritos. Essa lição. Então, agir dessa maneira, sem considerar os riscos, sem tomar os cuidados, é assumir essa responsabilidade. para conosco, e para com os próximos, para com o próximo. A questão da programação reencarnatória. Eu acho, nós falamos aqui, Sheila, no último programa que eu tive aqui, e nós falamos sobre o livro Entre a Terra e o Céu, eu vejo que, nesse livro, tem um exemplo maravilhoso sobre essa questão de programação reencarnatória, de desencarnação, e nós atrelarmos uma responsabilidade nossa em relação a uma desencarnação do próximo. Olha o exemplo que nós falamos lá daquela família, da Azulmira e do pequeno Julio. Azulmira tinha ciúme do Julio com o marido, porque ele era filho do marido dela, ela casou, ela casou, o marido ficou viúvo, casou novamente, e o filho dele, o Julio, uma criança, ela tinha muito ciúme da relação com o pai. Estava na programação reencarnatória do menino desencarnar muito jovem, criança, por vínculos do passado, de outras reencarnações, mas não estava na programação reencarnatória, que ela, Azulmira, daria causa à desencarnação dele. E o que acontece é isso, porque ela, com o ciúme intenso, ela começa a acalentar o desejo de que ele sumisse, de que ele desaparecesse. E ela vai vinculando a sua vida às circunstâncias que dariam causa à desencarnação do Julio. Então, ela age de forma leviana quando ele está na praia. Ela proporciona as condições perfeitas, né? Ela treva. É o instrumento. Exato. Ela treva na vida dela a uma situação que iria acontecer, mas que ela não precisava está relacionada com aquilo. Então, ela, levianamente, deixa que ele entre no mar. Ela não precisava participar, né? E ele morre afogado. E aí, o que acontece? Ela se vincula espiritualmente com a companheira Odila, que estava completamente em desequilíbrio, buscando vingança revoltada, inicia um processo obsessivo muito doloroso. Ou seja, havia uma programação reencarnatória para a desencarnação jovem do Julio, mas não havia uma programação reencarnatória para uma ação irresponsável e leviana da Azulmira. Ela deveria cuidar dele. É claro que a doutrina espírita nos mostra que o tempo trata de proporcionar os reencontros necessários àqueles que hoje estamos nos vinculando a outros corações pelos laços da raiva, do ódio, de ações irresponsáveis. Nós vamos nos reencontrar. Nós teremos de reparar os erros, os nossos equívocos. É claro, quais serão as circunstâncias? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que a vida nos proporciona sempre recomeços, reencontros. E aqueles a quem hoje nós tiramos a vida, nós seremos chamados mais à frente a restituí-la. Nós seremos chamados. E quando a gente fala isso, né, Sheila, eu acho muito importante a gente deixar claro. Não se trata de nós colocarmos peso nos ombros das pessoas que estão nos ouvindo e de nós aqui promovermos uma crítica deliberada, mas são reflexões que nós precisamos fazer. Nós precisamos refletir. Porque se nós não pudéssemos se nós não fôssemos falar disso, nem os espíritos falariam pra nós dos nossos equívocos. André Luiz não teria trazido obras maravilhosas como ele mesmo dizendo, ele mesmo dizendo, eu agi de forma leviana com o meu corpo físico. Cheguei ao mundo espiritual na condição de suicídio inconsciente. O André Luiz fala o seguinte, no primeiro capítulo do Nosso Lar, ele está desaguando o coração, ele está fazendo um apelo a todos nós que estamos lendo a obra e que estamos encarnados na Terra. Ele fala assim, no finalzinho do primeiro capítulo do Nosso Lar, ó amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, a morte do corpo. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. é um apelo que o André Luiz faz, como alguém que dá testemunho da sua aflição ao chegar no mundo espiritual depois de uma reencarnação onde não teve os cuidados que poderia ter tido com o corpo físico. Então nós temos hoje inúmeras informações que nos chegam, inúmeras possibilidades. Então já podemos fazer uso de todos esses recursos. A ciência hoje nos oferece tantas possibilidades. A vacina já se apresenta, já em breve iniciando. Então é preciso que nós tenhamos um tanto mais de paciência. É, isso, paciência. Um tanto mais de humildade. Um tanto mais de tolerância, de compreensão, um tanto mais de fé e de esperança. A agir com responsabilidade, mas sem jamais perder a esperança. Sustente nesse próximo ano, nesse 2021, a fé e a esperança. Talvez seja esse, talvez seja essa a virtude que nós mais precisamos desenvolver nesse momento. A esperança, a nossa fé aliada à nossa ação responsável. Nós somos espíritos e é preciso que nós hajamos de acordo, nós possamos agir na vida com essa compreensão profunda. entendendo que a nossa vida se conecta a muitas outras, que nós estamos na Terra conectados a esse grande organismo vivo que está em evolução. O mundo, nosso planeta está em evolução, como cada um dos seres que nele estão vinculados. todos os seres aqui estão em evolução. a Terra, o mundo, nós estamos em transição, o mundo avança, que nós possamos seguir com ele, seguir avançando no processo evolutivo, amparando-nos uns aos outros, auxiliando-nos, que a gente consiga desenvolver, a nossa compreensão de caridade nesse ano também. Nossa, pensando nisso. Você falou de fé, esperança, e eu pensei assim, caridade, você falou caridade. e na forma como Jesus a compreendia, que é aquela forma mais pura, que não se resume, que está para muito, muito além do que dar algo material, algo físico. É a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas, benevolência. a agir de forma benevolente no mundo, com responsabilidade, com cuidado, com amorosidade. São os desafios, são os votos para o nosso próximo ano. Mas é essa a nossa grande tarefa aqui na Terra. Nós estamos aqui reencarnados para isso. Felipe, olha que interessante. Paulo, primeira carta aos Coríntios, versículo 8, ele diz assim, se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada seria. entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Olha que legal, ele fala fé, esperança e caridade. A mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, porque independe de toda a crença particular, porque a caridade é o amor, não é? Com certeza. E com o amor a gente tem tudo. Então, que tenhamos fé, que tenhamos esperança e que tenhamos muito amor pela vida, pela nossa vida, pela vida do nosso próximo e pela vida do nosso planeta. Com certeza. Não é? É isso. Resumiu. Esse é o resumo. Acho que esse é o resumo. 2021 seja o ano em que a gente consiga vivenciar mais, muito mais, essas virtudes. Mas nós estamos juntos, sigamos juntos, firmes, com esperança, com fé e caridade. Fé e caridade. E para as famílias em luto, que são tantas, eu perdi a minha prima semana passada de Covid, com setenta e poucos anos, setenta e sete, se eu não me engano, a família inteira pegou o coronavírus. E realmente é muito dolorido para quem passa pela... Eu tive duas pessoas da família, né? Essa outra pessoa, essa outra prima minha, veio a falecer, a desencarnar. E realmente, quem passa pela situação da perda é uma dor muito grande, né? Então, nós deixamos aqui também, além dessa mensagem de reflexão para esse ano que se inicia, o nosso mais caloroso, o nosso mais intenso abraço a todas as famílias que perderam seus entes queridos. sentam-se abraçados e saibam que Jesus está conosco sempre com a sua misericórdia santíssima e com o seu amor sem limites, né? Porque o amor de Jesus é um amor puro, não é? Então, a dor, ela vem por algum motivo, né, Felipe? Agora, a dor sempre tem um ensinamento e um aprendizado. Então, que possamos aprender e que possamos nos amar, nos perdoar e dar chance para que a gente possa seguir na vida com esse perdão, com essa tolerância, com essa paciência, com esse amor, não é? Apesar de todas essas dores que não têm nome, perder um ente familiar, perder um filho pelo Covid ou pelas atrocidades que a gente sabe, né, que passam os nossos familiares, que não é só o Covid, a gente está falando do Covid aqui, a gente está falando da pandemia, mas são inúmeras causas de morte, né, feminicídios, assassinatos, é uma imensidão de sofrimento. Então, a gente gostaria de deixar aqui o nosso imenso abraço para todas as pessoas, não é, Felipe? Com certeza, Sheila, são inúmeras as aflições, mas também são inúmeras as possibilidades de crescimento. Elas são inerentes à Terra, nesse estágio evolutivo em que nós estamos. É, é verdade. Elas fazem parte desse plano evolutivo em que nós estamos. Mas nós podemos aprender com todas elas, nós podemos, e temos a missão também de estar aqui, de atravessar por elas, ressignificando a dor. Isso. A doutrina espírita nos convida a ressignificar a dor. Tu citaste aí antes o Leão Deni, o problema do ser, do destino e da dor, uma belíssima obra para refletir sobre isso também. O convite é a leitura, quem sabe, nesse final de ano, nesse início de ano. Leão Deni vai completar agora 175 anos, já tem uma campanha belíssima que eu tenho acompanhado da FEB, do SERGE, letras que apontam estrelas. Então, talvez, um belo convite, ler Leão Deni, o problema do ser, do destino e da dor, para nós entendermos que estamos à precaução. É um belo livro mesmo. Como programa Educar para Crescer, a gente sempre indica bons livros, né? Filipe, chegamos ao final do nosso programa. Queria te agradecer imensamente pelas suas participações no programa. Você sempre traz muito aprendizado, muitas reflexões importantes. Que você tenha um excelente ano, uma feriada de ano com a sua família em paz, não é? Quer deixar aí o final para os nossos ouvintes? Eu que agradeço, Sheila, é sempre muito bom estar aqui, participar contigo, com os ouvintes, com quem acompanha pela internet. É muito bom, assim. Eu agradeço muito pela possibilidade de trocar essas reflexões e de aprendermos juntos. Que seja um ano maravilhoso, que a gente siga juntos nessas parcerias. Isso. Amigos ouvintes, um ano novo com muita paz, com muita saúde, com muito amor. É o que nós desejamos, o programa Educar para Crescer. E todas as pessoas que passaram por aqui, não é? Eu agradeço imensamente a cada um e agradeço a você, amigo internauta, amigo ouvinte, pela companhia, pelo carinho de sempre. Muito obrigada que vocês fiquem com Deus e um feliz ano novo. Feliz ano novo, Felipe. Feliz ano novo. Até. Como disse Francisco, paz e bem. É isso. Muita paz e muito bem a todos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.